Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar de dois motivos graves que podem fazer com que o teu cão não queira comer a ração. E esses motivos não são brincadeiras, não são aquele motivo de manha do cachorro ou o fato que você mimou ele. Sabe quando você bota petisco e daí ele come? Quando você pega e dá na mão, nada disso. Esses motivos você vai ter de se preocupar. E nesse vídeo eu vou te falar os dois mais graves que você tem que estar atento. Então já compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente sempre trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E olha esse super vídeo aqui. Nesse vídeo eu te dou passo a passo pro teu cachorro voltar a comer a ração. É impressionante como funciona. Então família, quem não fica preocupado quando a gente dá a ração e o cachorro não come? Ali passa um filme na nossa mente. Será que o cachorro tá doente? Será que a manha, por que ele não gosta da ração? Por que que isso tá acontecendo? Um dos principais motivos que fazem o cão não comer, motivos graves, é quando ele está com dor. Isso mesmo. Quando o cachorro tem dor, a tendência é que ele não coma. Ele pode estar com dor de estômago, uma gastroenterite, uma dor na articulação, dor nos dentes. Isso mesmo. Sabe o tártaro? Se você não cuidar e o tártaro se proliferar, ele pode causar dor na boca do cachorro. E isso vai impedir que ele coma também. O segundo motivo, que também pode estar relacionado muitas vezes ao primeiro, é quando o cachorro está com uma doença. Várias doenças se manifestam e acabam tirando o apetite do cachorro. Algumas são rápidas, outras lentas. Por exemplo, a doença do carrapato. Aos poucos ela vai minando o organismo do cachorro e ele vai perdendo a fome. Quando você vê, já pode ser tarde. Nós podemos citar também o câncer. O câncer, muito das vezes, independendo do estágio dele, ele vai tirar a fome do cão. A doença renal também tem como um dos fatores tirar o apetite do cachorro. Mas como a gente vai saber disso, professor? Tem uma super dica que eu faço aqui. Quando eu percebo que o cachorro não come três refeições, daí eu levo no veterinário. Às vezes, quando ele não come uma refeição, mas ele está bem fisicamente, as vezes não estão amolecidas, o cachorro está bem disposto. Eu até não me preocupo. Se duas refeições ele pula, eu já começo a acender o alerta. Agora, se eu fui dar para o cão e três refeições ele não quis, a probabilidade é que ele tenha algo sério. E daí eu nunca deixo de levar no veterinário. Existem outras coisas que podem tirar o apetite do cachorro, mas ele pula três refeições não é comum. O estresse pode tirar o apetite do cão, quando ele muda de ambiente, quando ele tem ansiedade de separação. Aquele cachorro que está sempre grudado no dono, quando o dono vai viajar, quando o dono sai, ele fica sozinho. E com certeza fica estressado. E pode não comer. A vacina também pode tirar o apetite do cão. Algumas vacinas vão deixar o cão mais abatido, mais para baixo. Então ele pode até pular uma refeição. Por isso que a gente também tem que ficar atento. Quando você muda a ração, uma ração mais fraca para uma mais forte, o cachorro pode comer menos. E às vezes tu muda tanto a categoria, estava dando uma ração muito ruim, e de repente resolve investir numa top, que às vezes tu alimenta uma vez por dia, o cachorro já está satisfeito. Sem falar que a gente mima demais os cães às vezes. O cachorro não quer comer uma refeição, tu vai lá e já coloca um alimento natural. Tu vai lá e dá na boca para ele. Pode ser manha. Mas como eu te disse, três refeições se o cachorro não quiser comer, na minha opinião, e como eu faço aqui, eu procuro imediatamente o veterinário. E agora a última dica para você. O ideal é você conhecer seu cachorro. Se você conhece seu cão, tu sabe quando ele está bem, quando ele está mal, à medida que ele come. Você também acompanha se ele está comendo mais ou comendo menos, se ele está com as fezes amolecidas, se ele está fazendo mais xixi. Isso é fundamental para te poder avaliar teu cão. E agora as últimas três regras. E como alimentar o cachorro da maneira correta. A primeira delas, nunca deixe ração à vontade. Simples e claro. Mas por que, professor? Se tu deixar à vontade, vai perder o interesse pela ração. Pode toda hora estar comendo ali e depois não querer a próxima refeição. Pode ir insetos, fugos, bactérias vão se proliferar. A segunda regra é, você dá para o cão. Ele não comeu a ração, você retira e volta a dar na próxima refeição. Uma refeição que ele não coma, não vai fazer mal a ele. Lembra a regra. O cachorro é um canídeo, assim como os lobos, os cães selvagens. Um dia dá caça, outro do caçador. Se ele pula uma refeição, não vai fazer mal para ele. E a terceira regra, escolha sempre uma ração de qualidade de acordo com a tua possibilidade. E investir em ração é a maneira mais fácil de tu economizar em veterinário, em problemas futuros com o teu cão e até na longevidade dele. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então bora compartilhar para ajudar mais gente. Deixa aquele like para a gente sempre trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.